Pessoinhas mirabolantes do meu coração, tudo bem? Ai, pisei na minha planta. Amadinhos, hoje estou aqui com essa alfóbia, que ela estava plantada em um dos meus canteiros de suculenta, mas resulta que ela estava crescendo demais, aí dobrava as hastes por lado, a gente não tinha como passar entre os canteiros, e ainda quebravam. Foi quebrada várias hastes dela, sozinha, ela simplesmente toma e cai. Então, eu retirei ela do canteiro, né? E vou tentar fazer uma coisa mirabolante aqui, vou trançar ela igual trançamos espada de São Jorge. Vocês já tem a lança de São Jorge, vocês já tem vídeo no meu canal de eu trançando a lança de São Jorge. Então, o que é que eu fiz? Tem uns 15 dias que ela está fora da terra, né? Que eu tirei do canteiro, não replantei, uns 15 dias mais ou menos, para ficar mais maleável. Não sei se vai dar certo, mas vocês vão acompanhar aí comigo, se vai dar certo ou não. Então, vamos lá. Vou separar. Gente, esse foi o único cantinho que eu encontrei aqui que não tinha sol, porque gravar no sol fica difícil. E o cantinho está meio apertado. Então, eu vou separar ela. Já simulei aqui, mais ou menos, três montinhos. Vou fazer uma trança de três pernas. Eu tinha pensado em quatro. Mas aí já é complicar muito minha existência. Então, vou fazer uma trança de três pernas. Espera aí, esse aqui está lá. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar. Passo isso para cá, com muito cuidado. Só um minutinho que eu esqueci da tesoura, que eu vou precisar dela, deixa ele pegar. Espera aí. Já estou voltando. Vamos lá. Porque eu trouxe a tesoura e o enforca-gato, porque talvez eu precise prender alguma com ele, né? Talvez não. Certamente eu vou precisar. Vou colocar essa para cá. A gente vai mexendo com ela. Ela vai soltando leite na mão da gente. Ó. Uma trança normal, viu gente? Eu optei pela normalzinha, que todo mundo sabe fazer. Vamos lá. Isso, pessoal, é uma forma que eu vou tentar para ela não crescer e quebrar. Porque eu fico com dó da minha bichinha quebrando, sabe? Então vamos ver se conduzindo ela assim, se conduzindo ela dessa forma, ela não quebra. Vamos ver se não é eu que vou quebrar ela aqui, né? Trançando. Tem essa também. Eu espero que eu não saia do foco da câmera. Para que vocês possam ver direitinho. Aqui. Aqui. Apesar dela estar uns 15 dias fora da terra, não está tão maleável quanto eu pensei que ia estar, não. E vamos lá. Aqui já vou começar a colocar um porca-gato. Para segurar ela. Ela lá no meu canteiro, gente, estava toda cheia de fita, amarrando e tudo. Eu fui amarrando ela, mas mesmo assim, só amarrando o trem não deu bom. Ela continuou fazendo o que ela queria e quebrando. Então, talvez assim, ela trançada, não aconteça isso. Isso eu espero, né? Como eu disse para vocês, eu não sei se vai dar certo. Vou botar assim, só para firmar mesmo, sem apertar. Essa que está solta, eu vou direcionar ela aqui. Juntar com essa outra. E a hora que ela for crescendo. Porque lógico que eu vou ter que continuar mantendo ela assim, né, gente? Conforme os galinhos vão crescendo, certamente eu vou ter que... Continuar a mirabolância. Continuar a mirabolância. Aqui mesmo. Aí eu vou plantar ela e no vaso eu termino de ajeitar. Ficou uma trança torta, vocês estão vendo? Vou pegar o vaso. Já coloquei um pouco de substrato nele. Vou pegar mais ali que esse aqui não vai dar. Já estou chegando de novo. Então vamos lá. Meus amigos inseparáveis. Lombrigueiro, proverme. A nematóides, porque o substrato que está aqui dentro, gente, é reaproveitado. Eu ia colocar... Eu coloco de qualquer forma, mas... Nesse caso sim que não pode faltar. No adubo orgânico. Produzido pelos meus bichinhos, pelos tenebres. Então vamos lá. Vocês já conhecem toda essa história. O que é que eu vou fazer aqui? Como ela já está fora da terra há uns 15 dias. Essas raízes já estão... Já fora de moda. Vou fazer a poda para ela emitir raízes novas. Eu gosto sempre de fazer isso, gente. Coisa minha, viu? A suculenta de vocês, vocês saem do jeito que vocês quiserem. Vamos lá. Vou apoiar ela aí. Ó, parece que eu medi o substrato. Deu certinho. Eu creio que até ela enraizar, eu vou ter que pôr um pau aqui, firmando ela. O que vocês acham? Eu coloco, eu não coloco? Eu acho que eu vou pôr sim, porque é perigoso ela tombar. Aí a hora que as raízes firmarem, já não tem. Deixa eu ver se eu acho um pau. Um cabo de vassoura chegando. Vamos lá. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver. Acho que é melhor desse lado. Cheio das maracunçalhas. Vou pegar aqui a cordinha das que já estava amarrando ela antes. Colocar ela aqui. Eu creio, gente, que até o enraizamento é uma ação necessária. E o pau está tombando. Então agora eu preciso de uma pedra para firmar ele. Vamos lá. Agora chegando as tapiocanga na área. Vamos ver. Ah, enquanto eu ponho a pedra, gente, fala aí para mim se tem joinha para a miofórbia. Deixa aí nos comentários se tem joinha, se vocês gostaram. Da maracutaia. Aí, agora ela está certinha. Vou acertar assim. Pera aí que eu estou acertando a ponta aqui em cima que provavelmente vocês não estão vendo. Ai, me deu vontade de até fazer um arranjinho aqui embaixo. Deixa eu ir ali martelar essa tapiocanga para cobrir aqui por cima. Buscar o martelo. Então vamos lá, gente. Já martelei ali do lado a tapiocanga. Ai, vou virar ela aqui. Assim. Acho que eu consegui quebrar. Vou colocando. Gente, eu adoro essas pedras. Vocês estão vendo aqui, né? Esse murinho aqui feito por ela. Ou, feito com elas. Estou apaixonada. A gente ajeita de um jeito, não gosta, põe de outro e assim vai indo. Essa aqui. Essa mais retinha eu vou pôr assim. Vocês já vão entender porquê. Eu estou colocando uma mais retinha de cada lado. Agora, com essas outras pedrinhas. Vou tampar os vão. Tá ficando top. E aí, vocês estão gostando? Me fala aí. E você aí que está assistindo, já se inscreveu no canal? Se não, está na hora. Mas, só se você gostar desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos dar uma molhadinha. E agora, está chegando a mulher do mangueirão. Vamos lá. Deixa eu tirar a pedrinha daqui do lado. Não quero molhar ela aqui. Que dificuldade, gente. Vamos lá. Vamos olhar para a pedrinha assentar. Dá um banho nela também, para tirar o leite que foi soltando. Espera aí, que eu vou desligar a mangueira. Espera aí, espera aí. Já voltei. Esse aqui que ficou para fora, eu vou tentar enfiar aqui. Agora, só uns ajustes, gente. Só uns ajustes técnicos. E aí, conforme ela for crescendo aqui, eu vou ter que ir fazendo isso. Né? E ir guiando os bebês. Que sai no caule. Deixa eu ver o seu, onde eu ponho o seu. Aqui já está. Vou pôr assim, para você entrar lá para dentro. Esse aqui, gente, ó. É onde quebrou. Não sei se dá para vocês verem aí. Ou se já está muito alto. E agora, eu vou colocar esses dois enfeitezinhos. Por isso que eu coloquei a pedra plana ali, gente. Para colocar desse lado uma casinha. Feita pela minha amiga Joana lá do Facebook. Eu tenho aí, gente, no canal. Vídeo mostrando os trabalhos lindos que ela faz. Ai, minha mãe. Coisa mais fofa. Essa casinha está melhor aqui assim. Vou ver. Melhor assim. Ah, nem sei. Nem sei como que fica melhor. Ainda não. Ah, sim. Pessoinhas. O que vocês acharam? Conta aí para mim. Eu acho que eu cansei. Ó. Sandra Brito. Fica por aqui. Um beijo a todos. No coração de vocês. Muito obrigada por dedicar um tempinho da sua vida. Me assistindo. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima ideia mirabolante. Ó. Pega aí o beijo sujo. Dessa vez foi sujo, ó. Tchau, amores.